E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. Rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Então bora lá continuar com o vídeo. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. RimaSoloHD, rapaziada. Como o ferro na frente derrete gol, níquel. Falou que eu tô quixote, eu juro te consagro. Hoje minha sancho pança, cê perdeu pro sancho magro. Aí cê tá entendendo? Eu falo no momento, tiro o gol. É caixote onde eu meto o gol dentro. Pode crer, você é o magro, meu mano, mas agora eu te falo a disciplina. Infelizmente não vai me ganhar, faltou ser caramelo e um pouco mais de rima. Por isso que ele se apanha. Tu entende? Por isso que é treta. É tipo tropa de elite, cada cachorro clama. Tô ligado, te atropelo. Eu passei agora, eu te congelo. Não sou o magro, cachorro, caramelo. Hoje se fecha, tubarão, martelo. É o caribão, sabe que eu sou verdadeiro. Pra chegar em um auge, eu não sinto terceiro. Pode crer, não é cita terceira, é cita referência. Por isso agora é rocante. É, você é o tubarão, martelo, é um prego, barbatanas na minha estante. Saio lembrar desse dia, cê não entende, por isso que você é cuzão. Eu sou caçador de moda e riquei, tinha seu pelo com o meu arpão. Vamos ver, eu vou dar na sua estante, eu vou contra-atacar. A frustração dos MCs que eu já matei, também estão lá. Então você vai go no mesmo lugar, todos os seus versos são homens. Guarda a sua estante dentro dos seus dados móveis. Se fudeu, se fudeu, vai pra vala, vai pra vala. Igual a bola, igual a bola, é só de um ala, só de um ala. Meu mano, sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de bagulho, mas já vi que tu neve cai. Ô, cê quer falar do cã de meu mano, só que você sabe que você é muito sacado, improvisado, você é carado, cara, não, você é carado, pra você saber, mano, que você vai se amassar, então espera. Meu mano, sabe agora que cê vai ficar pegado. Só vai ao do gant, porque eu sei do Pix pro jurado. Aí, mano, sabe que o pé é dançado, você vai ficar pegado, eu não tô entendendo, só que ele tá ficando agora que ele tá falando. Aí, mano, eu vou falar o bagulho pra você ser um cuzão, pode ser de pôr e fazer um deixe, eu não vai fazer você ser uma copião. Então vai, não sei lá, 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 não sei lá. Você falou um rapa de bagulho, só que eu entendi, só que é fita, esse cara aqui é quem entulho, ficou falando merda do Krauk, Sem maldade, agora eu vou te dar lima, quando eu falo agora hoje, a revista manda eu me dar lima. É isso que cê tinha pra fazer? Aí, a porta é ali, vou apresentar lá pra você. Sabe, meu mano tá rimando cheio de medo, fraco pra caralho, mas fica tranquilo, vai voltar pra casa mais cedo. É lógico que tem um cara penha na minha frente, pelo amor. Sem maldade, mano, você é muito cara penha, só que nem rimador. A porta tá ali, realmente seu cuzão, vou te apresentar outra porta, a porta que tem pra sete palmas no chão. Essa é a sua bolha de caralho, tá ligado que eu sou da favela, eu já conheço, eu já passei fome, falo no inferno, eu já vi lá dela. Mas fica tranquilo, meu mano, cê sabe que eu sou cruel, eu nasci no inferno, mas pros meus filhos eu vou dar o seu. Na hora legal, é um problema com a família seu, é uma coisa que ninguém te perguntou, o problema é muito menos meu. O seu filho não se vai ter o seu, agora tudo não é coerente, você morou no inferno, mas hoje trompou o capeta bem na sua frente. Esse moleque é que eu bosta do caralho, pra ver que esse moleque é um bosta. Falei de família, ele ficou bolado, eu já vi que ele não gosta. Mas fica tranquilo, meu mano, vai ver o rimar que se sua, você não tá ligando mesmo não, as duas não importam se a dor for sua. Realmente, a minha família importa pra mim, sua família importa pra você, mas eu corro pra sua família e pela minha família eu vou correr. Só que agora, meu mano, eu já falo no improvisado, só quando ele soubesse que ele é rimaziga, a família ele era desertado. Vamos, uma palma, sua menina. Toma essa rima que é de boa, é de graça. Vai chegar tranquilo, sua lata arrebaça. Quando você vê que nunca eu vou descer na praça, é melhor do que fazer o seu que é mal sem graça. Suado e fudido, confiado, cuspido. Achando que você é dono dessa fita, amigo. Mas segue pra mostrar que eu nunca aqui me aventuro. Eu jeito seguro, faço o que eu quero, meu jogo é duro. Daquele jeito que você não joga. Mais uma vez, ô borocos. Mais uma vez, ô borocos. Então eu rumo agora. Só que você não tem ideia de um jogo de console. Você vem falando de futuro, não tá maduro. Se realmente o seu jogo é duro, mas você é um bunda mole. Fazendo o corpo mole, você não tem raça. Por isso você não ultrapassa. Vai, isso aqui não é a praça. É nossa, eu tenho que fazer um fofoda. E não que você ache a graça. Toda a vida é prato verso. Você tá disperso. Você não reparou. Há três semanas atrás, ele criticava o Jaya. E no dia de hoje, a tal flow, você copiou. Mentira, sou moção. Porque eu sou o girinal. Pra copiar o cara daquele que fica madando o flow em call. Eu prefiro ser atleta e tentar madar o mortal. É melhor do que fazer o seu. Eu fudido a malão. Sobre o que ele chega aqui, eu ligo o mundo vital. Coroa, coração. É querencial. Eu mando o imortal, mando o imortal. Eu mando o fatality. Acabo com você, que essas ideias é de base. Cê não é imortal, porque um dia vai acabar. O seu tempo hoje é esse, você não vai me voltar. Eu não quero me voltar, não quero acabar. Você quer dar mortal, eu quero imortalizar. Então vai patinar de carrapa. Porque você é a Daiane dos cantos e o Jota dos orixás. Não, não, não. Vai pegar a visão, vai ser os dois girinal e vou falar. Não tem que puxar pra religião. Você puxa seu jorixá e vai fazer um olhão. É querenciado que a oração é a fé. Sabe que agora meu parceiro cê é vingé. Você é alienado, porque cê não tá de pé. Não sabe diferenciar ter religião e ter fé. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, cê é feio ou não flaga? Essas ideias agora não te pega e não flaga. Porque cê aplaude e não passa. Não tá tranquilo e calmo, né em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arreplaça. Vamos montar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabe fazer um show. Deixa eu diminuir pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Vai mostrar o meu desempenho. A vida não é desenho. Ai meu parceiro. Chega no seu cem por cento. Cê são pra mais um cem por cento. Então você vai ver. Mano, o namorado não vai se fuder. Vai me deixar no chão. Eu tentado torriendo mais do mais que você. Vai me deixar no chão. Que tá ligado. A luz da praia que tá. Vai ligado o que não fala. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Pã. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é. Meu quinto, que é ler e eu te lala. Mas tem mais que eu tiro, meu mano. Nóis não vai para as ideias. Que é da tapa na cara da cinta. Tá pela sua cara. Eu vou avulpar o pior na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, senhor já vi. De todos os versos, você só forjou. Cê pega a murtina, tem tina, ceseira. Aê, mano. Vamos acertar no modo que eu sei. Eu vou tranquilo lá, agora acelerando. Sabe que acertar, eu sou o creme. Então deita no chão pra ver se você acertou. Continua em seu meio. Eu vou avulpar o meu parceiro, que você é uma fraude. Eu não vou avulpar o primeiro, senão é terceiro round. Mano, fala de meteoro, louco. Cê não ganhou porque eu não devoção o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu mando a rima. Se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta nada, porque você apela do seu teatro. Eu passo perto, o bagulho é raro. Você deitou no chão pra mandar a rima. Mas você tá ligado que eu acabo com o de voar. Agora eu já te coloco no bolso, porque eu sou fabuloso. Você vai dar um tapão pra ver se eu escoço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão. Fica dentro do meu mano. Sabe que não tá apanhado. Vai lancer meu pescoço. Tá perdendo pra ele, Rotom. Cê sabe que eu sou o Johnny. Vai ter que fechar comigo, mas não é sujeito homem. O cabelo tem duas cores. Uma é sua cor, outra é a cor do Johnny. Seu cabelo tem duas cores. Seu cabelo tá dividido. Seu cabelo tá igual a sua mente do bagulho. Seu cabelo tá em conflito. Então escolhe uma, você já verdadeiro. Ou você é, ou você não é fristaleiro. Você é só metade negro. Mas se fudeu que cê bateu com o negro por inteiro. Cê falou que eu sou grande, cê é preto. Não tô entendendo agora, meu irmão. Até porque isso daqui é batalha de rima. Eu sou negro de pele clara. Isso daqui é tom sobre tom. Se cê não gostou, então expulgue mais um pouco. Sem sinistro. E não venha de vitivismo. Botão de emergência. Eu sou nós negão. Não, não, não. Vai pra casa e venha colorido. Cê vai entender do que que eu tô falando, meu mano. Por isso eu sigo em sangue e eu tô sangue adernado. Sem falar de cor. Falando de amor. Cê não entendeu que hoje eu ouço bom igual com cor. Eu não estudei mesmo bagulho de tom sobre tom. Esse bagulho aí sem juízo. Eu não tive tempo pra aí ficar ensinando cor. Aprendendo cor. Eu fiz improviso. Porque cê sabe, mano, que nessa base eu chego tranquilo e já de briso. Eu não estudei bagulho de tom sobre tom. Eu não estudei sobre ser preto. Até porque eu vivo isso. Exatamente. Eu também vivo isso. Mas tive que estudar, te de falar, pra não chegar e falar merda. Por isso que você abriu tua boca, tu teve dimas concisas. Fui com uma argumentação, agora eu te acerta. Você fala que um é preto e o outro é branco. Eu te desbanco. Você não entende agora e não depois. Mas ó, quanto mais entra dentro do mercado e olha pra trás, o segurança tá seguindo. Nós dois. É você que pensa. Meu nome, eu sou guia. Se tá te seguindo é porque tu tá na minha companhia. Mano, sabe que eu não sou bandido. Pelo amor de Deus, parceiro. Meu pai de branco passou batido. E o que você acha que eu vou dizer? Você não entende que por isso de titular você vai vir a banca. É foda, nego, né? Com os pretos eu não tô na loucura. E com os brancos eles falam muito merda pra nós. Cê não é branco. Também cê não é preto. Mas não vou ficar discutindo sobre isso. Quem é branco quer preto. Eu vim pra mandar rima. Meu nome é seu avizão. Não quero saber da sua vida. Eu sei da minha situação. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSulo HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0. E no terceiro canal Rap no Verso todos os dias. Lançando react, mostrando as melhores batalhas. Os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas. De várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou, RimaSulo HD aqui.